...de contexto à música. Porque se não fizer, há muita coisa que se perde, porque a letra da música é assim um bocado meio escondida. Porque pronto, a pessoa de fazer essas coisas não partilha assim as coisas muito livremente. E então o que aconteceu? Esta letra é dedicada a uma pessoa especial que partiu. Esta letra é dedicada ao meu avô, que partiu agora recentemente. E pronto, espero, conseguir fazer justiça. Obrigado. E aí E aí I paint a perfect picture, I paint a perfect face, And it burns just like fire and rain, and it burns just like the rain. Look at those faces in the arbor's crew, They're waiting for the boat to take them away, To the memorial to the memorial... To the to file... To theこちらação... Que far? Ah, 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 ah. O que é isso? 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 O que é isso?